Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e a essa altura eu acredito que a Camila já deve ter desistido de achar que eu ia me dar mal na série e ela já deve ter aceitado que as coisas estão indo bem, já sobrevivemos o suficiente para provar isso para ela agora eu preciso evoluir, eu estou numa mesmice aqui, eu matei o bicho no final do episódio passado tem que deixar ela limpar ali, ela gosta de fazer essas coisas aqui, isso ajuda ela a desestressar, ela tem paixão por fazer isso que ela está fazendo isso ajuda a desestressar, isso é muito bom, está ajudando muito a manter ela calma mas a gente precisa de roupa, a gente precisa de roupa e pouca medicina não tem medicina no mapa, não tem isso foi uma coisa que eu estava percebendo e está me incomodando ó, não tem medicina no mapa bom, pelo menos, tem uma pantera aqui, ela é perigosa, se ela estiver com fome se ela estiver com fome, ela vai para cima ó o corpo lá do vacilão que caiu não tem ideia não, mata mesmo na guerra a gente vai para matar ou para morrer e ele era inimigo e aí, o que eu faço? eu preciso de roupa quanto falta para eu conseguir fazer uma roupa? eu preciso de 60, se eu não me engano, de couro posso fazer mais um retalho, né? eu preciso de 50 retalhos, eu acho 50 pedaços de couro eu tenho comida eu coloquei para fazer aqui, não coloquei? alguma coisa? por que é que está mostrando zero de... ah, tá, é para fazer dois para deixar duas refeições prontas sempre vamos priorizar aqui vamos ver se ela vai fazer as duas e vai parar vamos acelerar não sei o que é que está vendo e a fogueira apagou bem na hora de fazer a refeição aí, vou fazer mais uma e vai parar boa, deu certo para ela não fazer sempre toda a refeição porque senão vai apodrecer tudo uma vez apodrece em quatro dias essa refeição pronta caramba, ela é muito rápida eu não consigo falar enquanto ela está fazendo as coisas vamos priorizar aqui o esquartejamento da criatura eu preciso do couro olha, 18 de... pele de pássaro bird skin vamos pegar isso aqui e caramba, invasão o grupo de bandidos tá opa sernano 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 acho que é assim saúde tomou um tiro na perna pé de madeira tem um pé de madeira que da hora caráter tem três de coruja da noite e hiper sensível psiquicamente vamos fazer uma recepção calorosa para ela não é não Camila vamos fazer uma recepção calorosa para ela olha, vai fazer mais um retalho peraí incapaz desse refugio em quest ir para a área ai, tá fora do meu mapa onde eu tô? eu não sei onde eu tô não sei como eu vejo aonde eu tô como eu vejo aonde eu tô enrolei todo deixa eu voltar aqui pro jogo aí eu quero clicar aqui remenda de couro sempre adicionar uma nova tarefa fazer uma veste tribal tá se preparando ali eu tô me preparando pra pra ela ae, tá aqui que eu vou ter roupa o louco eu tô começando ai, cadê a roupa? prioriza a alfataria termina essa roupa vou acabar com essa nudez chegou peraí peraí equipa e agora deixa ele quebrar deixa ele quebrar, né é... será que foi uma boa ideia? corre! corre! tomei uma facada corre, 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 corre equipa a faca agora é briga de faca ah, deu tempo deixa eu me curar então priorizar o tratamento saúde bom, mas isso é chato, hein aí me curei do negócio peraí deixa eu equipar aqui de novo não volta pra luta vamos ver se aqui eu consigo acertar não, não consegui se eu voltar pra cá ela desce ela ou é ele? masculino é ele? toma ah, deu tempo só mais rápido fecha a porta porra que doideira já acertei um tiro já corre! ah, consegui sei que não ia dar tempo mas fechou aí, esse esqueminha aqui é bom errei aí corre pra cima aí ela vem ele, né? no caso aí eu corro pra baixo tem que ganhar no cansaço toma mais um tiro pra ficar esperto já deve tá zoado já agora morre em 12 horas esse já se arrependeu de ter vindo aqui o negócio tá bom enquanto tá assim, né? quero ver na hora que começar a vir com arma o movimento dele já tá danificado já já tá zoado já movimento pobre já tá dando pra kaitá mais de boa e eu tô e eu tô obrigando ele a andar tô piorando ainda mais a situação dele toma mais um tiro vai ficar incapacitado já já ele mandou você invadir aqui, mano mais um tiro errei dá pra arriscar dois tiros, hein? dá pra arriscar dois tiros agora ele tá bem zoado beleza pode ir lá comer, Camila tá liberada ela tá cansada vou pegar essa faquinha aqui pra gente e ela precisa se curar, né? ah, tá curada já uma dor média uma IA amigável do seu passado chamado Charlton Whitestone Whitestone lê enviou uma mensagem ela revela que existe uma nave estrelar escondida nesse planeta ele envia as suas coordenadas mundiais se você viajar para a nave Charlton já levaram para fora desse mundo isolado para as estrelas será que isso é o final do jogo? ups isso é longe, hein? eu não sei onde eu tô como é que eu me vejo? se alguém puder falar nos comentários aí como eu me vejo no mapa ajudaria muito eu não lembro onde foi que eu escolhi bom beleza não dá pra ir lá agora ela tá se curando vamos limpar esse sangue aí no chão nossa, eu tomei uma facada de graça, né? fissura tomei uma facada de graça tem bastante madeira ué, consertou aqui a porta? foi a Camila? nem vi ela comeu tá se curando deixa eu ver o que que eu vou fazer agora vamos minerar isso aqui urgentemente com fome não era pra você estar urgentemente com fome, né Camila? já descansou bastante priorizar o conhecimento da fogueira aí só dois muito bom isso, leva o corpo pra lá minerar e vamos minerar isso aqui peraí, minerar L né ela é bem ruimzinha, né? ou não? não sei não sei definir se ela é ruim não só tem 3 de minerar vai dormir de novo ah, tá no horário de dormir ainda aí, acordou tá indo bem, tá dando certo ela é muito ruim de pesquisa tem que esperar um próximo colono aí mas tá difícil, né? tá bem difícil comer eu passei a prioridade de fazer a comida trabalho coloquei em 4, né? por isso que ele não tá cozinhando tem que colocar em área revelada que área foi revelada? isso aqui? aí, agora ela tá cozinhando as duas comer as duas refeição de sempre beleza tem uma cobra ali do lado de fora mas agora eu já tô com a roupa, né? agora eu preciso esperar um próximo eu ia falar duplicante eu vou esperar um próximo colono invasão de novo? é o Brain o que é o Brain? ele tem uma perna de pau a movimentação dele é fraca ele tem 80% da movimentação e ele é um ninja no tiro e também gosta de ir na porrada impossível socializar é, deu pra perceber e é feio hipersensível você vai ter uma recepção calorosa pode vir que aqui você vai ser muito bem recebido tem como manter essa porta aberta? se eu manter essa porta aberta eu consigo cadê ele? não! peraí caramba toma já acertou tomou o primeiro tiro já pra ficar esperto aqui Camila tá maluca? fechou já chegou tomando um balaço já vem pra cá o Brain o cara botou fogo de sacanagem toma mais um tiro pra ficar esperto deixa eu fazer ela apagar esse incêndio aqui pra eu não quero que pegue fogo em tudo deixa eu dar um tiro no coco desse mané errei mais um porque ele é lento mais um mais um agora corre já era o Brain morreu deixa eu até ficar aqui é pra pegar o malandro na curva ou filha da mãe deu ruim deu ruim deu ruim minha plantação minha plantação não não minha plantação volta pra luta espera ele aqui mas que filha de uma mãe mata esse danado o cara chato mais um errei caramba deixa eu fechar essa porta eita caramba errei tudo peraí vem pra cá o que é isso aqui mais um tirinho mais um vai dar não acerta esse danado sete horas ele morre mas ele tá zoando tudo aqui poxa Camila você podia ser um pouco melhor no tiro acerta o cara meu caramba morreu beleza atacar corpo a corpo até a morte não primeiro deixa eu cuidar do incêndio ele não vai se curar morre em seis horas não tem como ele se curar fogo tô vendo não pioriza aqui minha casa tá pegando fogo nem pra chover de novo tô muito estressado aí choveu chega de capturar bem o brain qual é a facção dele lobo da floresta lobo da floresta menos 20 não vai valer a pena ele é muito bom de na porrada né nossa ele é bom em atirar eu vou capturar ele vou colocar essa cama aqui pra prisioneiro e eu vou capturar o brain cuidar dele saúde cuidando dele ele não morre mais dar uma refeiçãozinha pra ele que ele tá com fome vou tentar trazer esse cara pro meu lado mas eu tô estressado pra eu desestressar eu preciso cortar alguma coisa arquiteto ordens limpa aqui ela desestressa caramba deixa assim vai deixa ela ela gosta de fazer isso pequena paixão beleza deixa ela fazer isso que ela gosta são 10 horas da manhã eu tô muito cansado eu preciso descansar vamos mudar aqui como é que eu passo pra dormir direto não posso mandar ela pra dormir que pena vamos mudar ela aqui pra dormir 4 horinhas vai dormir 4 horas quem tá com doença grave qual que é a doença que ele tem grave ah sangramento extremo eu não tenho medicina eu vou tentar trazer esse cara pro meu lado tá pelo bem da série mas se não fosse se eu não tivesse jogando na série eu teria matado já esse cidadão descansei descansei beleza tá segurando como é que tá a situação dele quantidade moderada de dor muito quente tá pelado tá com fome cela horrível você queria uma cela bonita a cela tem chão tem piso de madeira na cela sacanagem comigo esse prisioneiro estressado ah não ele tá estressado eu não eu tô neutro Camila tá neutra né eu tô risco de colapso leve a Camila e ela estressou também aí dormi vou mudar de novo aqui a restrição dela pra trabalho eu acho que ela tá com se eu colocar dentro da sala dele ali uma mesa de xadrez será que a gente joga um xadrezinho pra passar o tempo? tem bastante comida estraga em 35 dias já vai nascer acho que eu tenho a quantidade certa de arroz podia ter feito uma refeição pro cara decente tá segurando ó ele não tá mais incapaz de andar tem um negócio aqui na parte do trabalho que é o vigilância é habilidade relevante socializar medida habilidade gerencia alimenta conversa e recruta prisioneiros só que ele é ruim de socializar não é o brain ele não socializa o brain ele não socializa negocia negocia convence manipula ah não ele não socializa mas eu acho que ele é socializável vamos saber vamos deixar rolar pra saber mesinha de xadrez caramba esse negócio do cara botar fogo só de zoeira é sacanagem priorizar o reabastecimento da fogueira o arroz está quase crescendo de novo e ainda tem o arroz aqui então deu certinho o brain se curou completamente está estressado necessidade está descansando beleza do quarto o que eu preciso fazer pra melhorar a situação ele levantou ele está amarelo agora ele não está mais vermelho ué alguém se juntou faz a fa fa ué e caramba a camila acha que você deve dar um nome à sua facção como a sua facção deve ser chamada estratégia né estratégia uma vez que parece que você estará aqui por um tempo camila também acha que você deve dar a comunidade um nome como esta comunidade local deve ser chamada em choque sejam bem vindos à comunidade em choque do da facção estratégia certo ok muito bom sua facção agora é conhecida como estratégia e essa comunidade é conhecida como em choque e esse cara ele simplesmente entrou no grupo pode se automedicar coração protético e o cara já tem um coração zoado já hein já tivemos problemas já com isso já na série lá ao vivo lá na experimentação ao vivo gosta de arte não pode pesquisar é vagaroso mas é um aprendiz rápido assim como a camila ele não pode pesquisar só e ele adora corpo-a-corpo ok dá comidinha pro bern... ah tá, peraí peraí que eu tô pegando o esquema aqui vamos colocar uma mesa pra ele e um banquinho banquinho não, mesa de jantar porque aqui nós é... correria se eu colocar mais uma mesa aqui mais uma cadeira você não vai tentar me bater não né Brent, você tá amarelinho agora eu tenho duas pessoas na base e não sei o que fazer o Fajafá dá pra trocar o nome dele? renomear quem vai ser o Fajafá Raskolnikov o louco cara tem nome vai ser deixa eu ver um dos nossos inscritos mais antigos aí vai ser o Gabriel Balardinho acho que é assim que escreve o nome dele Gabriel Balardinho seja bem vindo Gabriel você aprende rápido mas é lento é... preciso de uma cama pra ele né tá na hora de começar a investir aqui na parte do... essa porta aqui eu acho que eu posso desconstruir essa porta tem bastante madeira ainda vamos colocar na velocidade normal aqui pra ele não parar né pra não ficar estranho parede de madeira vou puxar aqui assim e assim tem quanto espaço aqui? 8 peraí mano você já tá construindo já uma porta aqui uma porta aqui uma porta aqui vamos começar a separar quartos aqui eu vou mudar o quarto da Camila de lugar vou trazer pra cá cara mas eu acho que deveria ser aqui né eita fiz besteira cancela peraí vou aqui aqui ele tá sem cama o Gabriel tá sem cama tá 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 bom ele tá com roupas rasgadas vamos fazer mais uma mais uma veste tribal mais uma veste tribal assim que tiver couro ele é bom de cor pra corpo ele gosta ele gosta de cor pra corpo então ele vai equipar a faca o que a Camila tá fazendo? jogando ferraduras ok não Gabriel pode dormir o que eu ia fazer aqui? vamos dar essa porta aqui de lugar desconstruir essa porta aqui eu vou manter certo? o defunto e o Brain mano como é que tá o Brain? tá estressado eu tenho como dar roupa pra ele? podia dar roupa do defunto né? não devia ter queimado ele não sabia que era roupa de defunto tá? eu vou cancelar aqui agora deixa eu ver essa porta aqui eu vou tirar daqui isso aqui tudo eu vou cancelar isso aqui eu vou transportar vamos refazer essa aqui fazer os quartos aqui ó e aí a gente aumenta essa área aqui fica completa aqui ó tipo de uma cozinha grande comerciantes eita os caras estão vindo de monte hein os caras estão vindo de monte beleza começamos só com a Camila e terminamos com 3 na colônia né? vamos finalizar o episódio por aqui a gente continua daqui no próximo valeu e falou vamos fazer o quarto aqui né? logo mais falou é isso aí pessoal se você curtiu não esquece de deixar aquele like se ainda não é inscrito inscreva-se no canal dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais aquele abraço e até o próximo vídeo e aí 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 e aí